Há poucos dias eu li num grupo de uma rede social vizinha uma frase, um texto que dizia assim Cultive gentilezas, prante amizades, semeie gratidão e colherá muito amor Então eu gostaria de dizer que gentileza não é somente você falar um bom dia Entregar uma caneta na mão de uma pessoa Pegar algo no chão talvez que tenha caído Não gente, gentileza são atitudes Atitudes que tomamos em favor das pessoas e às vezes fica no oculto E elas nem sabem que fomos gentil em favor dela sem que ela soubesse Isso também envolve respeito Se as nossas ações e atitudes por trás das pessoas não envolvem o respeito Não adianta nada ser gentil pela frente Não adianta nada entregar alguma coisa nas mãos Falar um bom dia com um sorriso no rosto Se por trás das pessoas toma atitude sem respeito algum por elas Então antes de exigir o respeito a gente tem que respeitar Respeitar os limites, respeitar os direitos Fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você Tomar atitude com respeito As vezes a nossa liberdade é sucumbida por pessoas que não sabem respeitar o direito do outro Gentileza é respeitar o limite do outro E não achar que pode exigir mais do que o necessário A vida fica mais bela assim quando cultivamos amizades Mas é o que nós somos para as pessoas Que nos faz ser vistos como amigos Ninguém gosta de uma pessoa cagueta, interesseira e mentirosa Uma boa expressão para pessoas que na sua frente é uma coisa e por trás é outra Principalmente quando ela quer a atenção de alguém que é superior a ela É capaz de te diminuir Para se auto-elevar Ocultando no que você faz de bom E te exaltando no que você faz de ruim Às vezes aumentando ou se fazendo de vítima Então plantar amizade é fazer com que as pessoas gostem da gente Com que as pessoas respeitem a gente Mas a partir do momento em que as pessoas passam a nos detestar E perdem totalmente o respeito pela gente É sinal de que não soubemos plantar amizade Amizade se planta conquistando simpatia e não antipatia Na vida todos nós somos semeadores Devemos ser gratos sim Gratos a aqueles que semeiam flores Que não fazem intrigas Mas aqueles que semeiam espinhos E ferem com suas pontas agudas Não colhem o respeito É muito fácil postar num grupo Em redes sociais Frases bonitas e não vivê-las Quem semeia verdade colhe confiança E não existe verdade alguma Em pessoas que gostam de se vitimizar De se auto-elevar Quem semeia afeto colhe gratidão E que afeto existe em pessoas que gostam De apunhalar as pessoas pelas costas Quem semeia amor colhe felicidade Então podemos acreditar Que quem finge gentileza E não cultiva amizades É uma pessoa infeliz